Como que o eixo de um motor elétrico gira apenas em um sentido se a corrente elétrica é alternada? Eu sou o Liomar Souza e este é o canal... Segundo a física, para determinar o sentido do campo magnético, basta usar a regra da mão direita. Se a corrente estiver para cá, onde aponta o polegar, o sentido do campo magnético será anti-horário. Se estiver para cá, o sentido do campo magnético será horário. Se quiser entender mais, assista a aula anterior de eletromagnetismo. E na corrente alternada que muda de direção, ora está para cá, para lá, para cá, para lá. O sentido do campo magnético também deveria estar para lá, para cá, para lá, para cá. Parecido com um espremedor de laranja, que fica para lá, para cá. Bom, lá no espremedor de laranja tem um ímã cilíndrico com partes isoladas, que aí é uma outra história. Mas voltando aqui para o nosso motor de ventilador, sabemos nós que ele gira em sentido horário. E como isto acontece se a corrente é alternada? É isto que a gente vai ver agora. Aqui eu tenho um estator de ventilador e um rotor. Esse estator receberá o campo magnético que irá induzir o rotor a girar. Bom, se a corrente é alternada, o campo magnético deveria estar assim, para lá e para cá. Mas por que que isto não acontece? Veja bem. A frequência da corrente está em 60 Hz, que quer dizer, 60 vezes por segundo os elétrons mudam de direção. Ou seja, é imperceptível a olho nu. E por conta disso, o campo magnético se comportará da seguinte forma. A mesma força que vai tentar fazer o rotor girar no sentido horário, é a mesma força que vai tentá-lo fazer girar no sentido anti-horário. E pelo fato dele sofrer esta ação de ambos os sentidos, em uma frequência de 60 Hz, o rotor vai ficar parado. Precisando de um empurrão. Ou seja, e se eu quiser que o rotor gire no sentido horário, eu chego aqui e dou um empurrão para o sentido horário. E o rotor vai girar no sentido horário. Se eu quiser que ele vá para o sentido anti-horário, eu chego aqui, dou um empurrão, e ele vai girar para o sentido anti-horário. Mas a gente não pode ficar dando impulsos partida no motor. É aí que entra o capacitor, juntamente com o conjunto de bobinas auxiliar. O capacitor armazena cargas elétricas que alimenta as bobinas auxiliares. E na hora em que o rotor está indeciso, pelo campo gerado nas bobinas de trabalho, as bobinas auxiliares dão o impulso à partida para o sentido em que o motor foi projetado. E pelo fato desse capacitor de ventilador ser permanente, ele fica constantemente dando impulsos. Mas talvez você me pergunte, por que é que tem motores que funcionam sem o auxílio de um capacitor? Este será assunto para o próximo vídeo, onde eu vou te mostrar graficamente como isto acontece. Bom, se eu consegui te ajudar, deixe o seu like, se inscreva no canal, lembrando que teremos muito mais. Tchau, 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 tchau.